E ali naquela região, ali do bar, o que que tinha ali? Tinha a igreja? A igreja São Benedito, que eu levantava às 5 horas da manhã e assistia a missa. Quando eu tava voltando da missa, aí que ela tava pensando em levantar, patroa. Você foi? Fui na missa. E eu ia às 5 horas. Abria, né? Eu ia. Agora, quantos que tinha? O que que tinha lá naquela rua? Além do restaurante, do bar, tinha o cinema, tinha o torreta. O torreta na General. Ah, na General? É. Então, aquele pedaço, aquelas casas existiam? Não, parece que ali não existia. Até onde o torreta existia, sim. Existia as casas bem? Existia. Casa bem antiga. E eu acho que o torreta, parece que tinha um prédio. Antes de chegar na General, no calçadão, parece que tinha uma casa dos torretas. Tem uma casa dos torretas. Tem uma nova violinha por aí, que eu tirei lá. Daí tinha a igreja. E a igreja que eu frequentava São Benedito. E na General, o que que tinha? Na General, subindo a Avenida, na General, tinha ali uma livraria. Livraria íris. Isso, uma livraria, e que eu também gostava de bastante lá. E... Pra cima tinha um negócio de cigarro, de fumo, de... Ah, eu vendia... Uns turco lá. É isso aí. Vendia tintura pra sapato. É, é. É isso aí. Não tô muito longe da idade, não, né? Na esquina de cima, um pouquinho pra cima do coisa, não tinha uma loja de louça grande ali? Tinha uma loja de louça ali. Tinha também o... Meu Deus, como que chamava? O armazém. Tinha um armazém ali que era... Os pisanes. Os pisanes, isso aí. E do outro lado da rua, não tinha uma loja ali. Eu não sei se era a louça dada que chamava. Não tinha uma louça. Tinha louça e tinha mais pra cima, tinha negócio de sapato. Ah. Então, adeus.